Saudações peregrinos! Sejam bem-vindos ao Portugal Medieval. Sou Beto e trago hoje para vocês como desenhar um brasão passo a passo. E sim, bora para o vídeo! Saudações peregrinos! Seja bem-vindo em nossa humilde guilda! E se hoje você está acessando esse nosso vídeo, é porque você tem uma curiosidade de criar o seu próprio brasão. A curiosidade é essa que eu espero hoje sanar com o nosso conteúdo. E a nossa proposta vai ser ensinar vocês a fazer um brasão, mesmo sem saber desenhar, utilizando uma ferramenta bastante simples que é o Paint 3D. Então, vamos comigo aqui iniciar esse nosso processo de fabricação de um brasão. Como modelo, eu vou utilizar a proposta de um peregrino e vou fazer aqui o desenho da família Machado. Na verdade, a família Machado possui três brasões distintos. Eu vou trabalhar dois. Um mais simples e um outro mais complexo. Perfeito? Então, me acompanhe. Primeiramente, a gente vai precisar de algumas imagens para a gente fazer esse brasão. E onde é que eu posso captar essas imagens? Eu trabalho com alguns sites que eu acho muito bons, alguns bancos de imagens. Um deles é o Pixabay. Então, vamos entrar aqui. Só para... Então, eu tenho aqui, vamos ver, eu posso botar Heráldica. Pronto, e ele me coloca aqui alguns trabalhos que eu vou pesquisar. Pronto, ó. Eu tenho aqui um grifo rampante, um unicórnio rampante, um leopardo, um leão, né? Um dragão aqui, um leão, então eu tenho muito material. A flor de lis, a águia, tá vendo? Até um peregrino me perguntou se esse desenho aqui representava um melro, um tipo de ave. Não. Sempre que tiver esse desenho aqui, é sempre uma águia. Salvo quando ela estiver vermelha e armada de ouro. Aí vai ser um alerion. Então, por exemplo, eu me interessei por essa. Vou aqui em download. Ele já dá o tamanho que, digamos assim, seria o tamanho permitido para eu baixar. Faço o download. Não sou o robô. Download. Pronto. Salvei. Então, eu já tenho aqui uma águia para o meu banco de dados. Todas as imagens do Pixabay, elas são isentas de direitos autorais. Então, você pode tirar sem problema. O outro seria o freepeak. Também ele me dá muitos vetores. Então, eu posso botar aqui, então, ele vai me dar algumas sugestões, tá vendo? Então, eu vou botar aqui, então, eu vou botar aqui com o Paint 3D. Aqui, aqui eu já tenho aberto um escudo português, o escudo português moderno. E vamos fazer, então, o primeiro brasão da família Machado. Então, o primeiro brasão, eu vou trabalhar, ele vai ser um brasão de goles, com cinco machados de prata, encabados de ouro, em saltor, tendo como timbre, dois machados do escudo, em aspas. Então, vamos lá, menu, inserir. Então, vamos pegar aqui o machado. Eu já editei ele, né? Pintei, encabado em ouro e de prata. Então, vou... Então, aqui eu tenho, pronto, como eu quero. Passo o CTRL C, fixo, e aí vou colocar ele agora em saltor. Bem, terminada isso, vou agora para o pincel, tinta. Pronto, eu já tenho aqui de goles, com cinco machados, encabados de ouro, cinco machados de prata, encabados de ouro. Vamos colocar agora os machados em aspas e formar o timbre. Venho aqui para opções de tela e vamos alargar um pouquinho esse aqui. Bem, temos aqui o escudo concluído. Vamos agora ao timbre. Então, venho em menu, inserir, pego o machado. Vamos diminuir ele aqui para ficar do tamanho, vamos dar uma olhada aqui, do tamanho do escudo, da largura do escudo. Pronto, temos ele. Então, vamos botar aqui um ângulo de 50 graus. Pronto. E vamos agora colocar o Virol. Bem, nós temos agora aqui o Virol e aí vamos inserir ele. O Virol aumento aqui. E pronto. Eu tenho aqui o brasão moderno da família Machado. Um pouco mais complexo, também da família Machado, proveniente de uma linhagem específica. E o primeiro ponto desse escudo é que ele vai ser esquartelado. Então, o primeiro ponto aqui é dividir o escudo em quatro partes. Então, eu venho aqui para a forma de 2D. Eu tenho aqui linha. E aí vamos fazer agora a linha. Posso ampliar. Para ter uma visão melhor. E eu tenho aqui, essa linha, ela tem que basicamente cortar o escudo bem no centro. E aqui a gente vai tendo uma noção. Aqui eu vou aumentar um pouquinho a espessura da linha. Pronto. E agora eu vou fazer a mesma coisa no escudo. Ele aqui já vai me dar a especificação que eu já tinha colocado. No caso, eu posso partir. Que foi esse caso aqui do escudo. Ele está partido. E agora eu vou fazer o corte. Pode ver que está assimétrico, mas... Bem, temos agora o escudo esquartelado. No primeiro quartel, seria esse aqui, a gente vai fazer uma referência ao escudo antigo dos machados. Então, eu vou inserir aquele machado. Inserir. Pronto. Temos aqui o machado. Então, vamos diminuir o tamanho. No brasão moderno, ele ficaria, eram cinco. Aqui, como é uma referência ao antigo, vão ser três. Três machados. E o campo vai ser em sinoplé. Então, eu venho para aqui, para a tinta. Vamos colocar aqui o sinoplé. Bem, terminamos o primeiro quartel. Vamos para o segundo. Primeiramente, eu vou colocar em prata, quatro letras. F, I, L, F. Então, eu venho para aqui, texto. Já tem aqui a configuração, negrito, centralizado. Tamanho, eu botei o maior, 130. E essa letra que é de fácil entendimento, Microsoft e Array. Então, vamos lá. Texto. E no centro desse quartel, eu vou inserir o cetro e a espada. Então, já tem aqui o cetro. Então, vou ampliar um pouquinho. Girar em torno de 45 graus. E agora, a espada. E o campo, vamos pintar de sable. Então, temos aqui. E vamos agora fazer o terceiro quartel. Aqui, eu vou ter que inserir um texto. Então, eu vou ter que inserir um texto. No coração do quartel, nós vamos inserir um coração. E vamos pintar o campo de blau. Pronto. E o último quartel. Então, a gente vai inserir um galo de prata voltado ao sinistro. Ele vai ocupar basicamente o centro do escudo. E o campo vai ser em ouro. E concluímos aqui o brasão. Um brasão diferente da família Machado. Um brasão especial. Que, se você ficou curioso com a história da família Machado. E a história desses dois brasões. Então, nos acompanhe no nosso canal. No próximo conteúdo, vamos falar sobre a família Machado. Espero que tenham gostado, peregrinos. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Tchau. 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 Tchau.